Salve, salve, rapaziada! Julião Cardoso na área, MC Cid e Nog, Sítio do Tio Harry. É uma animação oficial. Produção musical, Nine Echioque. Espero que eu tenha pronunciado tudo certo aí. Vamos lá! Fone de 10 contos no ouvido, play. Canal Bendita Gravadora, hein, mano? Salve, salve, Bendita Gravadora. Interior existe uma lenda de um duende que mora numa fazenda e rouba frutas pra sua merenda. Flores pro seu cachimbo, só aparece no solapino, rasga roupas de menina e tem uma face mais que horrenda. O último que o viu, disse que ele roubou um isqueiro e fugiu, mas se distraiu quando o gato miou e o cachorro latiu. Dizem que ele é um presságio de vitória, mas acha que no fundo tudo isso não passa a justiça. Meu tio Harry tinha um sítio ia iaou e eu comi os cogumelos mágicos que ele plantou. Oito da manhã em ponto, eu sou anitonto, com uma sede braba e um zumbido chato. Cadê meu dog? Ou será que era um gato? Ou preciso achar um banheiro? Deve ser por outro lado. Tá muito louco. Silvio, silvio, fumaça. Cola pra cá. Cadê sua coleira nova? Boy, vamos passear. Eu devo tá muito louco, mano, mas dá pra notar. Posso jurar que esse cachorro tem algo pra me falar. Hey, bro, wash your face, you look fucking nuts. You have class, grab your bag and your freaking books. You look bad like a bitch. E aí, o cachorro, mano. This man know that you throw up your fucking guts. What the fuck, meu dog fala inglês e eu não. E a essa altura vai me dar sermão. Porque eu tô doidão. E ainda guarda rancor dessa castração. Foi tudo pelo seu bem. Tenha mais compaixão. Meu tio Harry tinha um sítio ia iaou. Com histórias de um duende mágico que lhe roubou. A polícia procurava o sítio, só que num cachorro. E eu comia os cogumelos mágicos que lhe plantou. Meu tio Harry tinha um sítio ia iaou. Com histórias de um duende mágico que lhe roubou. A polícia procurava o sítio, só que num cachorro. Eu comia os cogumelos mágicos que lhe plantou. Aí, Nog, você tá suave, mano? Na moral, fala aqui no tio Harry, né? Que papo reto. Eu comi uns bagulhos estranhos. Fala aqui no tio Harry. Aí, irmão, você não comeu os cogumelos do tio Harry, não, né? Não, imagina. Imagina, Nog. O meu ficou muito louco, mano. Chegou. Que demora, Nog? Porra! Ei, ei, se acalma a sede, deixa de maluquecível. Uns amigos me disseram que eles tomam mensalmente. Que é só pra abrir a mente. Então foca no presente. Curte a brisa que em algumas horas você volta e tá bem. Impossível. Na real, você vê como isso passa, parça. Passa essa desgraça que eu vou fechar com vocês. Não, não, não. Não, não, não. Você vai ver, eu nunca tive essas brisas. Mas no máximo nós conversa, né? Até ver o amanhecer. Demorou. No máximo. Três horas de... Vai tá muito louco. Você tá ligado quando você tá cantando no palco, cara? Eu fico inseguro. Pensando, imagina, alguém vai e me vai. Eu mano, o que eu faço? Eu paro com o rap e vendo o Marte na praia. Ei, eu tô do outro lado, Nog. Você tá conversando com uma samanpada. Porra, como assim? Eu jurava que era você. Porque tudo que eu tô falando, ela para pra responder. Tem nunca. Ei, Caio Nogueira. O que você fez com a sua vida? Você rima assim das milho e quando for a sua filha? Quer uma dica? Vem fodendo, eu sei que isso tudo é brisa. Eu tô plantada na sua mente. Meu tio Harry tinha um sítio ia ia ou com histórias de um duende mágico que lhe roubou. A polícia procurava o sítio só que nunca achou. E eu comia os cogumelos mágicos que lhe contava. Lembro das histórias que meu tio contava. De um duende baixo e feio que sempre lhe roubava. Ele sempre aparecia quando o tio exagerava. No cachimbo, mas as fotos que ele tirou não prestava. Vamos dar um pulo no quintal. É tomar uma, fica legal. Acho que esse shiitake me fez mal. Tô pra ter um piripaque, um ataque do coração. Eu posso jurar que eu vi um duende roubando essa plantação. Hello, my name is Peter, the pixie. Do you have gold, flowers or whiskey? No need to be suspicious or fishy. I just wanna get fucked up high. Don't be a sensei. What the hell? Essa aqui bateu cruel. Eu tô vendo coisa que não existe pior que papel. Fudeu. Eu acho que pra mim também já deu. Tô precisando dormir. Minha cabeça gira igual cascavel. Meu tio Harry tinha um sítio ia ia ou... Com histórias de um duende mágico que lhe roubou. A polícia procurava o sítio, só que num cachorro. Eu comi os cogumelos mágicos que lhe plantou. Meu tio Harry tinha um sítio ia ia ou... Com histórias de um duende mágico que lhe roubou. A polícia procurava o sítio, só que num cachorro. E eu comi os cogumelos mágicos que lhe plantou. Tá aí, mano. Tô aqui no canal da bendita gravadora MC Cid Enoge. Sítio do tio Harry. Mano, que viagem o som, mano. Literalmente falando numa viagem, né? Produção musical do Nini Eschiok ou Nine Eschiok. Eu não sei como se pronuncia corretamente. Eu não entendo muito de produção musical, né, mano? Eu não entendo nada, né? Eu não sou DJ, não sou MC, não sou produtor. Eu não sou porra nenhuma, mano. Eu não sou nada, né? Mas eu gostei bastante do beat, mano. Bem envolvente. Gostei de alguns elementos do beat ali. Achei gostoso, né? A musicalidade. Parabéns à rapaziada da produção musical. Mas eu confesso pra vocês que eu fiquei curioso pra conhecer o sítio do tio Harry. Ah, eu fiquei curioso, mano. Mas, mano, eu não sei se eu ia provar desse cogumelo, não, mano. De verdade, né? Eu já falei isso com um amigo meu esses dias. A gente tava conversando sobre aquela rapaziada do Santo Dime e tal. Que eles tomam aquele chá e pá. Mano, eu acho que eu não teria coragem, mano. Porque eu tenho muito medo do meu subconsciente, entendeu? Eu tenho muito medo do que tá guardado aqui na minha cabeça. Talvez questões que eu nem lembro mais, entendeu? Alguns medos, alguns receios. Mano, eu tenho muito medo, mano. Eu tenho muito medo do meu inconsciente, mano. Eu tenho muito medo de tomar uma parada dessa, mano, e aflorar umas paradas muito loucas, né? Tava até vendo um vídeo ontem sobre isso no podcast lá do Vilela, né, mano? Porque ele participou desse lance do Santo Dime e tal, não sei o quê. Eu tenho medo de tomar essas paradas, mano. Tenho medo de ver coisa, mano. Eu descobri coisa e não consegui voltar. De verdade, mano. De verdade. Eu tenho esse medo, entendeu? É meio sinistro, né? E, mano, eu não sei se eu estou viajando. Não sei se eu estou viajando. Mas eu acho que a ideia que os meninos passaram nesse som foi mais ou menos isso. Você observa que quando eles estão na viagem ali do cogumelo, eles têm algumas questões. Por exemplo, o Cid que tá trocando ideia ali com o cachorro, né? Trocando ideia não. O cachorro começou a falar inglês. Ele disse que ele não sabe falar inglês e tal. Mas aí vem uma questão na cabeça dele. Porra, será que ele tá chateado porque eu castrei ele? Não sei o quê, pá. Será que isso não é uma questão que ele guarda dentro dele? Castrou o cachorro, depois se arrependeu. Será que não é isso? Né? A gente viu que o Nog trouxe outras questões mais complexas ainda. Seu medo de estar fazendo um show, alguém jogar alguma coisa. Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Será que eu não desisto de cantar e vou vender minha arte na praia? Tem outro momento ali que a Samambaia até quer questionar ele. Ele nem quer trocar ideia com a Samambaia. É, porque esse medo que eu tenho bateu aquele medo no Nog. Não, mano, não quero nem tocar nessa questão não que tá aqui dentro de mim. Algo de, ah, a filha dos outros. Imagina quando for a sua. De repente tem algumas questões que estão guardadas dentro deles ali, mano. Que quando eles tomam esse chá de cogumelo aí, ou experimentaram esse cogumelo, comeu esse cogumelo, sei lá. De repente essas questões afloraram, mano. É, mano. De repente essa é a ideia que eles queriam passar. Eu não sei se eu estou viajando. Até porque eu não entendo nada desse lance de psicologia, psicanálise. Essas paradas, eu não entendo nada disso. Eu sou totalmente leigo. Mas eu tive a impressão que eles estavam passando isso pra nós, né, mano. Dependendo da parada que você usa, mano. Essa parada aflora, mano. Aflora algumas questões, medos, entendeu? E isso é perigoso. Isso é perigoso. Por isso que eu sempre falo, muito cuidado com essa parada que você viaja demais, mano. Você viaja demais. Tem que tomar cuidado. Porque eu disse que às vezes tem umas questões que estão aqui, né, mano. E a gente aflora essa parada e eu não sei. Pode dar ruim, mano. Pode dar ruim. Isso é o que eu penso. Mas como eu disse, eu sou leigo nessa questão. Eu não entendo nada também. Foi só um machismo meu aqui. Pô, de repente eu estou viajando aqui e a rapaziada. Pô, João, tu comeu esse cogumelo aí? Tomou o chá desse cogumelo aí da fazenda do tio Harry, será? Mas enfim, é o que eu acho, né, mano? Então tá aí, rapaziada. E eu já falei demais. Me siga nas redes sociais. Julião Cardoso. Estamos juntos. Um abraço. É nóis.